Música Bate no peito e fala alto, eu sou Vascão A cruz de Malta está cravada no seu coração Ouviu compostas mas não pôde aceitar Pois ele sabe que a colina é o seu lugar Uma jogada que foi sensacional Uma cobrança tão perfeita no mundo mental E a torcida já pode comemorar Pois o reizinho voltou Do trem bala comandar Oh, 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 de unir a bala É o reizinho que voltou pra comandar o trem bala Oh, 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 de unir a bala É o reizinho que voltou pra comandar o trem bala Bate no peito e fala alto, eu sou Vascão A cruz de Malta está cravada no seu coração Ouviu propostas mas não pôde aceitar Pois ele sabe que a colina é o seu lugar Uma jogada que foi sensacional Uma cobrança tão perfeita como o mundo mental E a torcida já pode comemorar Pois o reizinho voltou Do trem bala comandar Oh, 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 juninho a bala É o reizinho que voltou pra comandar o trem bala Oh, 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 juninho a bala É o reizinho que voltou pra comandar o trem bala Oh, 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 juninho a bala É o reizinho que voltou pra comandar o trem bala Oh, 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 juninho a bala É o reizinho que voltou pra comandar Pra comandar o trem bala